E aí pessoal do Bauru Tênis Clube, olha só o tapete que está o campo de futebol preparado aí pelos nossos funcionários, nossos colaboradores para a realização da 18ª Copa Jornal da Cidade de Futebol aqui no Bauru Tênis Clube Olha só o gramado Pessoal aí que acompanha futebol pelo Brasil, que entende de futebol consegue comprovar que tem muito time profissional aí pelo país que não tem um campo igual a gente tem aqui no Bauru Tênis Clube Parabenizar todos os funcionários do BTC porque o campo realmente está sensacional